A gente conversa sem usar palavras É só pelo olhar Enquanto você prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado Moço, o aniversariante ali Mas se o senhor não fizer, gato Quem vai fazer? Porque o Rafael tá morto ali O quê? Vá! 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 Foi dormir o auge Deu nem tempo de repostar os vídeos Comando uma goiabinha Uma hora dessa pra salvar o estômago Porque olha A gente vem pra cá e come como se não houvesse amanhã Aí achar Aqui O povo tá bem mansinho Com a galera que ficou acordada Porque eu fui dormir Deus me defenda E a gente assim Já se preparando, reclamando do bus de comida E já preparando O churrasquito de besteira Minha gente, o jogo de hoje De amanhã era a Copa do Mundo Porque aqui Fizeram o caos, eu parecia Estou adorando esse cabelo aqui Parecia a Copa do Mundo Acabaram, arrumaram confusão Eu postei o Vittar, a Biba na cadeira Mas a Rafa era só resenha É porque o Lodi postou os outros no dela E não me marcou Eu não repostei Mas graças a Deus Eu fui dormir com a alma intacta O corpo também Eu tava dormindo Não teve bexiga nenhuma Enfim, o caso de famílias aqui É o quê? Goiaba pra salvar Eu já acordei e visitamos os banheiros aqui Comida boa da minha mãe A gente não rejeita não É na hora das na casa dos outros Linda, é o quê? Tem água aqui não, tá faltando Não vai vir mais não Não vai vir Próxima vez que falamos Carnaval Olha, eu vou desculpa Isso mesmo Aline, vai pegar melancinha pro meu pai Não sei nem onde tem Menina Olha pai, não queira Não vai vir Que hora é? Olha a hora Olha a hora Que hora é? Ele acordou agora morrendo de frio Coitada, dá uma dose pra ele, gente O bichinho bico seco Ela mijou Ela mijou Feliz aniversário, papai Parei, eu fui na sacola Eu fiz pra isso Enfim, durma no chão Que eu vou dormir na cama confortável Eu vou passar repelente Cadê? Socorro Deus Onde é que tá? Gente, vai dormir no chão Porque não quer dormir comigo Eu não entendi Não entendi Eu não vou dizer Porque eu não quero dizer Porque você pede ronca A noitonia Pedro, não é reclama É porque também pede ronca A noitonia Ainda cai da cama A noitonia A noitonia A noitonia A noitonia A noitonia Ela vai є, ela Ela joga pra lá Ela joga Vitória Fala assim igual um saleiro Agora fala assim Agora bota na boca E fala assim pra ver como tá salgado Gente, tô aqui, né, fazendo xixi Aí eu fui lá fora Pegar um pedido Que eu acabei de fazer, né Do macarrão que eu fiz, pedi Se não é de ver Que eu vi um homem lá no poste Batendo punheta E tava lá batendo punheta Eu peguei e espiei, né, eu ia gravar Só porque, sei lá, ele é um Meio doido, sabe Você tava batendo punheta Só acredita, fui lá agora, né Eu pedi um macarrão na chapa Aí tava batendo punheta, véi Eu fiquei de cara com isso Que homem nojento Que horror Fiquei passada Só falta ele Pedir alguém pra enfiar o dedo no cu dele Fazer um fio terra no cu dele Será que ele é viado? Gente, a gente vê cada coisa, né Pois é Eu tô passada Eu tô passada Eu tô passada